e para galera seja muito bem-vindo no canal mas notícia para nós xrp agora é 37 centavos maioria em correção xlm 8 centavos algo 21 centavos miota disse 8 centavos xdc 2 centavos começando aqui ó tá fazendo audiência sobre colapso da ftx esse cara né todo mundo conhece esse cara kevin o'leary uma dos caras do shark tank né acossou que o colapso da ftx e causado pela binance bitcoin archive colocou aqui ó binance colocou a ftx fora do negócio esse e uma bobagem ftx roubou dinheiro e foi pego e simples né cteu da hippol e o avogado dito e comentou né sobre a ligação do kevin o'leary que copou a binance sobre o colapso da ftx david swartz não gostou jandito não gostou do comentário do kevin o'leary olha esse aqui ó cteu da hippol né joel katsa david swartz aqui ó atual cteu da hippol será que este homem não tem vergonha contra tudo o peso de uma quantidade absurdamente maciça de evidências ele copou o colapso da ftx em binance né binance não tem nada a ver com esse colapso da ftx pessoal eles todos os ganas né que entrava no ftx eles movimentavam para alameda research né eles usam na maneira errada e eles posicionam na maneira a muito riscado né que chegou nesse ponto né colapso da ftx bitcoin magazine compartilhou aqui ó ex-congressista dos estados unidos pediu de descentralize o dinheiro e acaba com sistema do federal reserve galera e acaba com federal reserve bank né dos estados unidos acaba com o que ele está querendo dizer aqui acaba com impressão do dinheiro né ou acaba de imprimir para de imprimir dinheiro porque esse tem consequência muito forte né em que pode causar inflação né continuando aqui próprio ripol comentou aqui ó compartilhou para nós as equipes internas de tesouraria estão deixando os trilhos de pagamento antigo para trás e adotando soluções cripto para maximizar as operações de tesouraria e os fluxos de capital global de tudo a folha de pagamento pagamentos de fornecedores e fornecedores né e muito mais vendor and supplier payments né pagamento para fornecedor para os vendedores né e muito mais que solução que a ripol está dando aqui galera e solução o de ele para as empresas né gestão de tesouraria o de ele tem solução galera ripol tem solução nesses problemas de tesouraria do da empresa né dos bancos até tesouraria do do governo né te olvide compartilhou aqui ó Nala um agente que parceiro da ripol né através do modeler expande-se para o mercado europeu permitendo remessas a África de 19 países da União Europeia além dos atuais corredores dos Estados Unidos e do Rei Unido galera Nala aqui ó Nala expande-se para a Europa para permitir transfronteiriços pagamentos transfronteiriços Nala é uma empresa fintech né tecnologia financeira na Tanzânia expande-se o serviço para o mercado europeu galera para 19 países excelente excelente aqui ó Nala payments e um agente parceiro do modeler né que parceiro da ripol galera que será o Nala está usando né aqui ó you today compartilhou E por para facilitar as imensas de 19 países europeus para a África através do seu parceiro modeler pessoal you today compartilhou Jed McAleve fez um retweet aqui ó hoje a ACNUR e a Stellar Development Foundation anunciaram o lançamento de uma solução piloto de pagamento blockchain inédita para distribuição digital de dinheiro para pessoas deslocadas internamente e outras pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia não sei se vocês lembram antes da guerra eu mostrei para vocês no passado que CEO da Stellar Development Foundation teve reunião com o presidente da Ucrânia galera agora eles estão implementando para ajudar os nossos irmãos e irmãs afetados na guerra Jed McAleve acrescentou aqui muito orgulhoso que Stellar está sendo usado para ajudar as pessoas na Ucrânia grande exemplo que eles construíram um caso de osso gigantesco galera aqui publicado compartilhado pela New York Times uma página inteira pela New York Times ajuda humanitária para os nossos amigos amigas irmãos irmãs na Ucrânia Fortune compartilhou também nações unidas está ajudando a salvar vidas enviando o OECD moeda estável para ucranianos usando o blockchain da Stellar que então pode ser retirado em qualquer moeda necessária em qualquer moneygram pessoal interessante interessante esse um grande iniciativa para ajudar o povo ucraniano para passar nessa dificuldade que eles estão fazendo com essa barbaridade do presidente da Rússia essa época não nem mais momento de ter guerra ter esse tipo de conflito agora já é momento de avançar todos nós vamos avançar junto de uma maneira mais pacífica mais unida usando as novas tecnologias usando blockchain digital technology inteligência artificial big data tecnologias machine learning agora está na hora de mudar a gente não está mais no passado de ficar dominando os territórios dos nossos vizinhos já passou aquela época galera está na hora de avançar doutor martin compartilhou aqui como a criptomoeda pode ser usada nesses moedas que a gente segue aqui as moedas que estão em conformidade com padrão nisso somente deixa eu ver aqui somente dois né stellar xlm ripple xrp que são projetos em conformidade com padrão isso galera esse é um pesquisa feito pela uphold galera na chefe da pesquisa do uphold nc global media compartilhou aqui temos o prazer de anunciar plug in a plataforma oracle descentralizada baixada em blockchain do xdc como nosso parceiro de tecnologia para nc black festa galera interessante marina compartilhou aqui o provedor regulamentado de ouro agora está tokenizando e ao vivo na rede do xdc quem falou isso ator que cade né provedor regulamentado de ouro agora tokenizado e já está no ar galera stasis traz a maior stablecoin de ouro para a rede xdc para impulsionar os pagamentos web 3 interessante simetria compartilhou aqui ao implementar o xdc baseado em padrão ouro digital o preço de uma moeda xdc é estimado em 100 dólares galera de cada moeda quanto agora 2 centavos barato demais você vai esperar 2 centavos ou você vai esperar 100 dólares com base em reserva de ouro de propriedades dos bancos centrais de cada país por favor consultem aqui o documento construído no xdc e você mesmo é o proprietário experience the magic of digital gold experimente o mágico do ouro digital fórum econômica mundial here's why so many central banks are buying gold aqui porque os bancos centrais em qualquer lugar do mundo estão comprando muito muito ouro galera simetria acrescentou aqui não me entende mal xdc é de 100 dólares e o preço inicial vai além do valor básico de 10 mil dólares de cada moeda devido ao tamanho da economia galera isso que eu sempre falo para vocês veja antes de você investir em um projeto antes de você apostar em algum investimento veja o potencial do crescimento através do tamanho da economia galera o potencial tamanho do mercado que o projeto pode captar e o investimento profundo e as grandes empresas que podem investir que podem entrar o xdc foi emitido pela jp morgan através do corum blockchain com um número limitado de 38 bilhões só galera 100 dólares quanto xdc você tem agora vamos fazer uma pequena brincadeira aqui se ele chega 100 dólares com esse preço agora quanto 2 centavos 5 mil vezes do seu investimento se você investe mil reais galera você fica multimilionário 5 milhões de reais investindo 100 reais 100 reais de investimento não se dizem nesse preço se Deus quiser chega 100 dólares você sairia multimilionário galera através nesse pelo cálculo pelo tweet nessa simetria através da pesquisa dele através do tamanho do mercado através dos potenciais instituições financeiras que podem entrar o mínimo de cada xdc e 100 dólares e o valor básico de 5 dígitos galera vocês acreditam ou não comenta aí né e podem criticar podem sei lá né poder comentar negativamente positivamente se você acredita não acredita né vocês têm liberdade de colocar os seus opiniões aí galera espero que vocês gostaram desse pequeno atualização não esquece de se inscrever no canal Tanto Túnicos Brasil liga aí sininho dá like e compartilhe muito obrigado até o próximo vídeo galera tchau tchau